Ela conhece, ela falou agora O que que ela acha da Inês Brasil? Você conhece a Inês Brasil, né? E a gente quer saber o que que você acha, né? Eu só mando te perguntar Você acha que ela tem chance? A gente tá tentando arrumar um pop pra ela Ela pode entrar no BBB? Lógico, é maravilhoso, um peitão enorme Eu acho que ela tem toda a chance do mundo E você acha que ela consegue entrar no BBB ou não? Ah, eu não sei, aí depende do baninho, né? Ah, só vamos fazer uma campanha? Vamos! Uhul, vamos fazer uma campanha Inês no Big Brother É isso aí, eu coloco silicone, meninas Vamos, vamos fazer, vamos fazer Ah, então, é isso que a gente... Agora vamos analisar o corpo dessa mulher que tá sensacional O que que você já fez com o dinheiro que você ganhou? Põe silicone? Silicone, sim Quanto? Ah, que bonitinho, deixa eu ver se tá durinho Quanto você põe? Eu coloquei 350 350 Que eu sei Fez lipo? Não, lipo não Aí é só ginástica, meu amor No bumbum, você põe uma prótese de glúteo? Para aí pra gente ver Não? Não, o bumbum também é... Eu só sei Não, a academia, eu sei tudo que elas fazem É só pedir pra dar uma tremidinha Faz, deixa eu ver que eu vou analisar Treme, treme Não, vai, vai, vai Cadê a mulata que tem pé no chama? Ela tá me escondendo Vai, treme, 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 treme Como é que é? Olha o som Espera aí que a gente vai te ensinar Essa tá muito devagar A gente vai ensinar como é que faz uma tremidinha Vem pra cá Essa vai botar fogo aqui Essa treme tudo Olha lá, meu amor Isso aqui é a tremidinha Agora vai tentar Tem até um maluco lá na perna É agora, hein? Vai dar Vai dar Treme igual, treme igual Treme as duas Treme as duas Treme também Treme também Treme também Vamos ver Vamos analisar quem foi e quem não foi Deixa eu ver Essa não foi Essa não foi Essa eu tô na dúvida Olha que delícia Olha que coisa gostosa de ver Coisa gostosa, Léo Opa Não leva pra outro lado, não, Flávia Pelo amor de Deus Eu tô falando que é bonito de ver Eu já deixei bem claro que eu não gosto dessas coisas Por mim, minha filha Você vai morrer solteira, viu? Depender de mim Ai, ai, ai O Léo falou que você tá querendo ela, é? Olha, não é assim, Léo Ele não cortou Ele tá inteiro ainda E parece que é bom É, mas eu quero ele com amor e carinho Porque da fruta que eu gosto, ele come até o cara Ah, eu tava aqui me encoxando Meu amor, eu brinco Como duas amiguinhas brinca de bonequinha Olha, eu tô pedindo no outro vídeo Aqui, Nelson Rubens TV Quantos centímetros a Inês tem de língua? Vamos pegar um canudinho Pega um canudinho e depois mais um canudinho Ela mostrou a língua pra arrumar um novo amor Um namorado O povo do Twitter tá perguntando quantos centímetros você tem de língua Se ela já mediu Põe de lado Faz o seguinte, ó Pera aí Põe de lado Põe de lado Põe na minha mão Você vai pôr a sua língua na minha mão Gente, presta atenção Põe sua língua na minha mão Vai De lado, de lado, Inês Vai Põe pra fora Na minha mão, vai Vai, vai Vai, gata, vai Solta a língua Sua língua Ela tá perguntando se você lavou a mão, né? O Águila Tem nojo Tá achando o quê? Nossa Gente, a língua dela tem vida própria Ela encosta É uma língua viva Ela encosta no nariz Olha o grito da pantera Você encosta a língua no nariz? Não Não consegue? Tenta encostar na ponta É que vai pra baixo a língua dela É que a ponta dela é revitada É pra pegar por baixo e levantar Ai, Nelson Olha, gente, que língua é essa? Foi Deus que me deu Parece uma lagarta, uma coisa Oi, Nens Brasil Oi, Iris, o Iris Oi, Iris Calma, calma, oi Pergunta pra Nens Brasil Pergunta pra Nens Brasil Se ela pegaria o Nelson Rubens Pergunta se ela pegaria o Nelson Rubens Nelson, Nelson Nens, eu pegaria o Nelson Rubens Ele é loiro Toda hora, sabe por quê? Quando eu era pequenininha Com dez anos já via ele no programa do Silvio Santos E ele tem um bom caráter Ele também é muito pouco selvagem Mas com um bom caráter É por isso que ele tá assim, ó Magrinho, elegante E ele é loirinho Parece até um alemão Igual meu ex-marido Cristina Meu ex-marido é o diretor Da Prozibem, da Alemanha Meu ex-marido Já pensou? Ó, meu ex-marido é igual a ele Loirinho do olho azul Olha o Nelson, que lindo Lindo, ele sempre foi Ele é o segundo Silvio Santos Ele sempre teve caráter Nelson Rubens O que é que você, Nelson Rubens Faria com essa língua da Inês Em você? Nossa O que é que você faria com essa língua? É a língua Eu vou te contar E quem faria com essa língua? Nossa É muita língua É o segundo Silvio Santos Você não dá conta não, Nelson Rubens? Você viu a carta do Nelson de apaixonado Que feliz pelo menos A pergunta, a pergunta que está sendo feita agora é essa Se ela vai ou não vai arrumar um namorado aí na sapuca aí A pergunta, Nelson Rubens Foi o que você faria com a língua da Inês? Já arrumou, Nelson Olha, eu faria um picadinho delicioso, viu? É você, Nelson Nelson Rubens Você já viu aquele ditado? Está do lado e você não enxerga Nelson Atenção Brasil A partir desse momento Nelson Rubens e Inês Brasil Olha o grito da pantera O novo casal da Rede TV Uma paixão brasileira Nelson Rubens e Inês Brasil Eu amo ele Eu me lembro, gente Eu deixo 10 anos Esse homem até hoje na televisão Sabe por quê? Porque apesar dos apesar Ele também tem um bom coração Sempre aí linda e bela E convide saúde profissional Que Deus te abençoe, Inês Para com isso Ele é uma delícia, Inês Você é gostosão também Eu sei, meu amor Mas e aquilo? Calma, calma, calma Mas enfim, afinal de contas Quantos centímetros Não faz nada Hein? Quantos centímetros, afinal de contas Sem a língua de Inês É uma coisa absurda Parou o Rio de Janeiro Olha quanta gente olhando a língua da Inês Todo mundo quer saber Vem cá Mas uma língua é uma língua Quem não gosta de um banhezinho de gato? Ui! Olha, olha Boa, boa Oi, Inês Você já mediu a sua língua? Olha lá, um palmo de língua Eu não vou medir Uau! Léo, Léo Léo, Léo Oi, Nelson Alguém já ficou com medo Da língua da Inês? Ela já perdeu algum namorado Por causa do tamanho da língua? Enfimédio morre rápido Não me ligo nisso Mas respeito Porque Deus é maior Olha o que o Léo vai te perguntar Preciso saber o seguinte Troca de lugar um minutinho A gente quer saber O Nelson Rubens mandou te perguntar Mas essa é uma curiosidade Que todo mundo tem Se alguém já se assustou com essa língua Você conheceu, Pop? Pois a língua pra fora Vazou, meu amor Não assustou Os fogos cantou Os fogos cantou Que delícia Olha Eu vou te... Tem fogos aqui em cima Tá papado, confusão E tiroteio esse negócio Isso aqui tá bom Mas enfim Os votos então gostam dessa língua Oi, Slavia Os homens adoram essa língua Porque eu também adoro Ele receber uma linguada gostosa Pergunta pra ela Por que que ela fica fazendo assim, ó Toda hora Porque ela não para de fazer assim Qual o problema? Peraí, peraí Por que que ela fica fazendo assim? Você, a Flavia quer saber Por que que você faz isso toda hora? Vamos fazer todo mundo essa coreografia Por que que você faz isso toda hora assim, ó É a dança do acasalamento, Flavia É pra agradecer a Deus É pra procurar o marido Ou é pra quê? Olha, graças a Deus Agradecer a Deus Mas isso aqui O ar É pra fazer assim É a dança do acasalamento É a dança do acasalamento Dança pro Nelson, então Faz também a dança do acasalamento Que você tá precisando Vem Aí, Nelson Vamos lá Essa é a sol Fazendo a dança do acasalamento Vai, vai também Vai também, você também Vamos bailar Baila, baila, baila Baila, umba Umba, umba Umba, umba Bom, já viu que isso aqui tá um ferro, né Nelson Rubens Já que agora a gente vai voltar Com os namorados De todas elas Vai ser babado em confusão Até já Até já Daqui a pouco a gente volta então Com a Inês Brasil E o Nelson Rubens Novo casal dos bastidores do Carnaval 2013